Acabou o programa, mas vamos... Vamos deixá-los com o sorriso mais bonito da TV brasileira, sem liberar a imagem, né, Pirinha? Aê! Aê, chupa que é de uva! Nossa, parece que eu só tenho essa cor, né? Parece que é, meu filho, que foi só uma promoção, foi? Caminhão virou... Que toda vez que você me recebe, Cici, você fala, chupa que é de uva! É, porque toda vez que você tá, né... Ou então é a roupa do Luciano Hang. Oi? É a cor do Luciano Hang. Ele tá chorando, é? Eu? Não, não. É, tem um cílio pra cá, outro pra cá, não sei se é o sinal que tá dando. Os olhos vermelhos. É, olha. Ai, meu Deus. Lulu aprontou, hein, será? Será? Será que ele aprontou? Peraí, peraí, deixa eu olhar. Ele, minha filha, andou usando algum, assim, produto natural, tá com os olhos tão fortes, tão... O pô? Eu acredito, não. Alguma erva. Usou algum produto natural, nos cílios, que tá tão, assim, irritado, né? Tá? Meus olhos estão vermelhos, Cici? Você que foi que disse, eu não falei... Deixa eu ver. Não foi isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Ih, não, gente. Olha só. Os cílios já estão querendo sair, Siqueira. A direita, ela entra com pisca dela. Peraí, 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 que eu tenho que arrumar isso. Ué, 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 ué. Acho que eu tenho que arrumar isso. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, meus cílios, vai cair. Pronto, acho que eu consegui arrumar. Vai cair. Pronto. Né? É, daqui pro jornal cai. Não, peraí, eu tenho que fazer rapidinho o jornal, porque ele tá pra cair. Ele vai cair. E a gente tá esperando cair no ar. Não vai cair, não, Siqueira. Eita, tá finão. Dá um meio. Vamos piscar agora, pra todo mundo, assim, vai, vai. Pisque, vai. Ai, gente, para, tu vai me cair agora, Siqueira. Eita. Ai, não, Siqueira, não pode fazer isso. Ele tá com pisca queimado. O Detran vai lhe pegar, olha. Ei. Oi, ué, eita, tá meio piorado. Baixou? Oi, tá meio piorado ali. Eita, sabe o que tá acontecendo, Siqueira? Eita. Tu sabe o que tá acontecendo? O meu olho tá irritando. E é? Eu acho que é a cola. Tô ligando. Pronto. Dá pra fazer o acrítico na TV? Quem não tem colírio, os óculos escuros. Que mal. Vamos embora, vai. Quem não tem colírio, os óculos escuros. Vamos embora. Eu queria muito esperar o meu nosso pra mostrar esse cílio cair. Ele vai cair. Não, você não vai mostrar, porque ele não vai cair. Ele vai cair. Vai, vai. Não, deixa eu te falar, deixa eu te falar, porque as pessoas falam, nossa, Nayandra e tal. Gente, é maquiagem. Maquiagem. A todos, boa noite. Muito obrigado. Até amanhã.